Tem alguma menina doente? Tem alguma menina doentinha aí? Que tá com a pepeca murcha? Que tá com a perseguida murcha? A menina que estiver com a perseguida murcha, se apresente, se apresente Vamos dar o que a ela, pai? Chá de picão? Picão! Chá de picão, minha avó que me ensinou É só pra galera aprender como é o chá de picão Vamos ver, vamos ver, a menina que estiver com a perseguida murcha Bate, se apresente, se apresente, se apresente, se apresente, se apresente Já tomou com a pica nela, e toda ela não passou A receita é boa, minha avó que me ensinou Só tem uma solução, tá com essa dor Eu vou dar a ela o picão do interior Preparou? Toma picão! Picão, 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 picão Avermaria, vai! Picão, 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 picão Picole o picão, 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 picão Vou tomar o picão, 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 picão Vou beber o picão, picão, picão É assim, é assim, é Toma o picão, 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 picão Gastou pra doidão? Gastou pra doidão? É agora, é agora A paz que eu gosto é assim Oi! Vou dar picão a ela Tá 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 estourada em paz Tá picão baixinho baixinho Tem alguma menina que a perseguida tá murcha Eu vou dar um tapinha pra enchar a perseguida Chega na banda mais safrada de Salvador Atenção menina que tá doentinha Bota a mão na perseguida Bota a mão na perseguida Bota a mão na perseguida Que a gente vai curar agora com chá de picão Com chá de picão amanhã Vem, vem, vem Já tomou com a picão nela E ela não passou A receita é boa A minha avó que me ensinou Só tem uma solução Pra acabar com essa dor Eu vou dar a ela um picão no interior Preparou o picinho Toma picão, vai Picão, picão, picão Empurra o picinho Vou beber um picão, 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 picão Vou tomar um picão, 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 picão Vou beber um picão, 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 picão Vou tomar um picão, 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 picão Vou beber o picão, 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 picão Vou tomar o picão, 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 picão Vou beber o picão, picão Agora passa o que eu mais gosto, vamos lá Tá picão a ela, tá picão a ela Tá picão a ela, tá picão a ela Tá picão a ela, tá picão a ela Oi, tá picão, oi Oi, tá picão a ela Toma picão novinha Toda quarta-feira ensaio da Safadex Equipe Fire tá de parabéns Família Speed, família Matarrato